Quero te louvar Te agradecer E proclamar Tua vitória em mim Ser todo Teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas O centro Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas O centro Senhor Que sejas O centro da minha vida Quero te louvar Te engrandecer E proclamar Tua vitória em mim Ser todo Teu Amém Amém Amém